Hoje eu sei que a minha alegria chegou De um jeito que eu nunca senti É algo sobrenatural Depois que eu te aceitei, Senhor Minha vida mudou Entendi o quanto era superficial A honra e a glória pra mim Me iludi com promessas fora do normal Não tem jeito, sem Jesus é assim Sorrir com vontade de chorar Não é mais pra mim Eu quero, meu Senhor, te adorar Pra sempre O mundo vai ouvir a Tua voz Através de mim Eu quero, meu Senhor, te adorar Pra sempre O mundo vai ouvir a Tua voz Através de mim Entendi o quanto era superficial A honra e a glória pra mim Com promessas fora do normal Não tem jeito, sem Jesus é assim Não tem jeito, sem Jesus é assim Eu quero, meu Senhor, te adorar Pra sempre O mundo vai ouvir a Tua voz Através de mim Eu quero, meu Senhor, te adorar Eu quero, meu Senhor, te adorar Eu quero, meu Senhor, te adorar Tua voz Tua voz Tua voz Tua voz Tua voz Tchau, tchau.